Aí ó, concreto na laje aqui ó, puxando no rodo ali o concreto que tem ó, o rodinho vai dando a luz errada, o rodo é feito com canto de PVC e cabe de alumínio, bem levinho Ó, 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 ó Vem, joga só um pouquinho e dá uma espalhada pra lá, pra cá ó, só porque tá um pouquinho aberto, pouca coisa aí pronto Aí agora deixa ali, é, agora dá uma espalhada mais pra lá, depois você volta aqui Vou pegar meu, meu irmão pode, vai Aqui é alto viu, tá achando que é o primeiro pavimento não, isso aqui é quase a altura de três pavimentos, dependendo do lugar Aí ó, caminhão de concreto ali ó, bomba estacionária lá ó, aquela parte vermelha ali, que o caminhão branco é a bomba, que é o caminhão de concreto Ali a fila já esperando o próximo, terminando de aqui, esvaziar isso Ali a fila já esperando o caminhão de concreto, escolhendo o caminhão de concreto Ali a fila já希 que a fila já valeu, não é só o caminhão de concreto Amém. Coloca na mão para diminuir um pouco a pressão e não espirrar muito longe. Vamos precisar também puxar o mangó de tanto. Ah, é? Não estou lembrando não. Não estou lembrando lá. Ele é branco? É. Ele é um coroa? Ah, eu não conheço não. Eu não conheço a coroa. Tem aqui a unha dele, não viu? Ah. Mas a doé. Ele até morreu. Estou vendo. Estou vendo. Estou preocupando. Empurra lá para o cantinho perto do pilar. Lá no cantinho. Ah, vai colocar mais outro, né? Vai fazer o acabamento ainda. Beleza. Aí, ó. O mec puxando no roda lá está ficando. E aí, ó. E aí, ó. E aí. E aí, ó. 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 E aí. Enchendo a escada aqui, ó. Começando a concretar, ó. Do patamar pra baixo, pra diminuir a pressão do concreto. aí tá vendo o manglote ali mexendo a viga ali o lateral lá tá vendo comando comando reduz um pouco começando a encher ele em cima tá caindo lá embaixo o land aí Vamos lá, vamos lá.